Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Angela Ribeiro e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas máscaras sob medida. Agora eu tô indo lá para a Espanha, tá um caos lá, estão enfrentando a segunda onda do coronavírus. E agora, imagina né gente, um medo né, vou ter que levar um monte de máscaras comigo e lá tá assim, botou o pé para fora, máscara no rosto. E sem contar a multa que a gente leva se pegarmos sem a máscara. E as pessoas estão assim, ainda com dificuldade de achar a máscara que se adapte ao rosto. E eu vou ensinar para vocês como que eu faço as minhas, tá? Você tem que lembrar do seguinte, não é necessário vocês saírem medindo o rosto das pessoas. Você peça que a pessoa te envie apenas medida daqui da ponta do nariz até aqui a ponta do queixo. Porque daqui para cima a gente coloca 3 cm e daqui para baixo é de 3 a 4 cm, que é a pence. Mesmo que se você quiser colocar 3 também, vai funcionar. Eu fiz uma medida da minha boneca que eu mostro para vocês no vídeo. E por incrível que pareça gente, olha isso. Se eu quisesse usar essa máscara, eu usaria de boa porque ela ficou ótima no meu rosto. Então, eu fiz para mim a boneca e ela cabe em mim, tá? Esse eu explico para vocês como fazer. Essa aqui é a morcego, só que esse é um morcego miniatura, né gente? Olha isso. Esse aqui é um morcego miniatura, que eu fiz para minha boneca, só que cabe em mim, tá? E eu explico para vocês aí como que eu faço ela de forma bem prática, tá? Eu fiz as transformações de duas pence. Eu transferi ela para cá e transferi ela para cá. E eu explico como que é feito. Essa daqui, ó, ela foi feita com a pence aqui em cima. E elas são muito confortáveis. Quando a gente faz essa parte daqui, esse espaço daqui, ó, muito grande ou muito pequeno, incomoda. O meu, por exemplo, aqui, ele é oito centímetros daqui até aqui. Se eu coloco esse oito centímetros aqui e pense aqui, aqui, tá perfeito. Cabe em mim. Eu não me preocupo muito com esse tamanho aqui, porque agora tá vindo o verão e a gente vai ter que diminuir um pouquinho essa parte daqui, tá? A gente vai ter que tirar um pouquinho dessa parte para a pessoa poder se sentir mais confortável, né? Por isso que eu expliquei vocês modelos aí de máscara para o verão. Gente, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá aprender a fazer as máscaras sobre medida e não errar mais? Para vocês fazerem a máscara, a máscara é sob medida e para não ter erro de cliente, ficar reclamando, ficou muito grande, ficou muito pequeno. Então, você tem que entender mais ou menos como que funciona e como que as as máscaras são feitas, tá? Você vai ter que pegar a altura da ponta do nariz até o queixo. Então, seria a ponta do nariz até o queixo. Vou colocar aqui um P aqui. A minha boneca tem seis centímetros, tá? Daqui até aqui. É... embaixo do queixo, a parte do queixo aqui embaixo, a minha boneca tem dois e meio. No adulto, a gente coloca quatro centímetros, tá? A gente coloca quatro centímetros nessa parte aqui embaixo. Aqui em cima, minha boneca tem três centímetros. D é o nariz, tá? Eu vou chamar de N, que é o nariz. É três centímetros. A face, que é daqui, aqui, ao canto da orelha. Não precisa de encostar na orelha. Vou colocar dez centímetros aqui na minha. Daqui até aqui. Aqui estão as medidas que eu preciso. Vamos pegar. Vou pegar uma folha e vou dobrar no meio. aqui. Agora, eu vou transferir as medidas pra cá. Vamos lá. Ó, o nariz, daqui até aqui, eu tenho três centímetros, tá? Isso vocês podem usar no dia adulto também. Até três, meia ou quatro. É... O centro aqui, que é do nariz até a ponta do queixo, ponta do nariz até o queixo, é seis. Daqui até aqui, é seis. Aqui embaixo no queixo, tela, eu falei que é dois e meio, tá? Ela tem um queixo pequeno. O adulto, ele não vai ter esse tamanho. O adulto é em torno de quatro centímetros. Vamos lá. E, ó, daqui até aqui, vai ser a minha altura total. E daqui, eu falei que eu vou colocar dez. Esse. Esse é a face. O nariz até o canto da urena. Agora, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fechar o meu retângulo. Vou esquadrar aqui, ó. Aqui, a pence do nariz, eu vou colocar dois e meio. No adulto, também, pode colocar dois e meio, tá? Aqui, eu vou sair três. No adulto, vocês vão sair em torno de quatro. Eu vou pegar o centro aqui, ó, do queixo até o nariz. Vou pegar o centro. E vou levar aqui. Agora, na minha boneca, eu vou colocar quatro. No dia adulto, também pode ser quatro, depende da grossura que você quer aqui, essa lateral. Ela é em torno de seis centímetros, seis, quatro. Isso depende, tá? Mas, podem colocar seis centímetros, que é uma base. A maioria coloca seis centímetros. Eu tô fazendo aqui quatro, porque ela tem um rosto muito pequeno. Eu vou fazer uma reta. Aqui, pegando a linha do meu queixo aqui, fiz uma reta. Aí, eu vou ligar esse ponto nesse aqui. Esse aqui, eu vou ligar aqui. Aqui em cima, eu vou entrar em torno de dois centímetros, em linha reta. Aí, eu vou só fazer isso aqui, ó. E eu vou refurtar aqui. Aqui está a minha base. Essa aqui é a base da máscara que eu uso. E aí, eu vou pegar outro papel, vou dobrar de novo ao meio. Essa vai ser a minha base. Agora, vocês vão fazer o seguinte, ó. Se vocês querem colocar uma pêncil aí em cima, fazer um tipo de máscara de frente, só que vocês dividiriam o meio aqui. Aqui não tem regra, não, gente. Aqui você pode colocar... Aqui, pode colocar aqui. Pode colocar aqui. 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 Aqui, se quiser também. Não. Tem regra a abertura da pêncil. Eu vou colocar a minha aqui. E aqui embaixo, você também pode escolher onde que você vai abrir a tua pêncil. Se vai abrir aqui neste meio, se vai abrir pegando aqui nessa ponta, ou vai abrir aqui. Você escolhe que você vai abrir essa pêncil aqui. A minha, eu vou abrir aqui em cima. Então, eu vou fazer um outro risco aqui. Pronto. Agora, gente, é só recortar. Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Ó, eu abri aqui. Vou pegar o meu papel dobrado. E eu vou colocar centro. Vou centralizar essa parte aqui, ó. Centralizo ela. Abro a pence aqui. Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui, eu vou afastar, pegando o centro aqui, ó. Dois e meio. Tá aqui, até aqui. Aí, é hora de eu fazer isso aqui. Eu vou ligar esse ponto aqui. E vou ligar esse ponto aqui. Aqui, eu vou arredondar. Aqui também, vocês podem arredondar. Dar uma leve arredondada. E aqui também, pode dar uma leve arredondada. Agora, eu vou cortar aqui. Aqui está pronto o molde da minha cliente, tá? Esse é o primeiro molde. Aqui, ela vai ficar no estilo a máscara andorinha. No estilo máscara morcego. Tá? Bem anatômica também. Ela é bem anatômica. Fica muito bonita no rosto. E agora, eu vou fazer um outro desenho. Pega aqui, fecha a pence, ó. Fecha o que você abriu. Abra em outro lugar. Abra aqui em cima. Pronto. Dobre ao meio. Pega esse molde aqui, ó. Que você acabou de desenhar. Coloca. Centralize ele aqui. Centralizou. Ele tem que ficar bem centralizado. Segura ele lá. Pronto. Abre. E contorna. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A mesma coisa que fizemos na outra. Dois e meio. A gente tem que entrar aqui no centro. Dois e meio, afastado. Aí, a gente vai fazer a ligação. Daqui aqui. E a ligação. Daqui aqui. Aqui, vamos deixar arredondado. Aqui, está o outro molde, ó. Aqui é o molde de uma outra máscara, tá? Também fica muito bonita. E agora, eu vou mostrar pra vocês. Essa máscara aqui, com esse molde. Pra minha cliente. Aqui. É essa daqui. Bem fechada. Bem anatômica, tá? Muito gostosa de usar. É essa daqui. Também muito bonita. Com o encaixe certinho. E essa daqui é a minha. As minhas medidas, tá? Essa daqui, com a pence, aqui. No centro. Tá bom? Ela fica desse jeito aqui. Também fica muito anatômica. Tá bom? Se você quiser deixar ela bem mais anatômica, o segredo tá aqui na pence, ó. Quanto mais você... Essa pontinha aqui, ó. Quanto mais você fechar ela aqui, ó. Quanto mais você fizer essa curvinha que tá aqui, ó. Mais acentuada. Mais anatômica, ela vai ficar. Essa curvinha que está aqui, ó. Ela vai se fechando mais. Tá? Ela se fecha bem mais. E essa daqui eu chamo de máscara burceco. Essa também foi feita com a medida do meu rosto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa perguntas aí embaixo que eu respondo nos comentários. Até o próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau.